O serviço Transformamento foi espetacular, horário marcado direitinho, a segurança espetacular, o motorista, com o seu carro executivo, que foi fantástico também, com muito cuidado. Trouxe a gente até aqui o empreendimento e está de parabéns. O contato foi feito primeiro com o corretor, que agendou tudo para a minha família, o motorista passou na minha casa e nós viemos super bem com ele. Realmente é muito mais do que eu vi nas fotos, porque você olhar é diferente de você estar presente, que é espetacular. Obrigado. 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 Obrigado.